Olá, sejam bem-vindas a mais um vlog. Como vocês sabem, hoje é a tão esperada profissão de fé da Sofia. E eu esqueci-me de carregar a máquina. Isto é muito estresse, portanto eu esqueci-me de carregar a máquina. Mas como já me levantei há mais ou menos uma hora, deu para carregar a câmera e para gravar agora para vocês. Eu já fiz a exfoliação na pele, já fiz uma máscara verde para a pele aguentar mais tempo sem oleosidade. Estiquei o cabelo e a Margarida ontem fez uma trança que está lindíssima. Mas eu não tinha mesmo a oportunidade de ir ao cabeleireiro, então foi assim que arranjei o meu penteado. Já me levou a mal cruzes. Vou levar assim as unhinhas, porque o meu vestido é em tos de azul. E vocês já viram o vestido, porque eu já falei dele, não é? Mas pronto. E então agora vou ver se me visto, se faço a cama. E quando estiver mais preparada, eu volto a gravar para vocês. Vou-vos mostrar apenas um truque que eu vou utilizar na comunhão. Eu não consegui comprar um seteia sem costas, ou melhor, com costas de silicone. Então o que é que eu fiz? Peguei um bocadinho do tecido do vestido. Pus todo deste lado do seteia. Depois vou apertá-lo, não é? E vou puxar o tecido todo até aqui, ou melhor, até às alças. E nas costas apenas vai ver o tecido do vestido. As meninas vão ver como é que tu vais morrer na festa. E vamos agora embora. Estou cheia de stress, vocês não têm noção. Eu queria que alguém me gravasse, mas isto vai ser um bocado difícil. Portanto, eu no almoço gravo para vocês verem melhor como é que eu estou, está bem? Até já. Para a frente, para me gravares. Se não, não tenho vlog. Pede o cintinho, amor. Isto é que é, é privilegiado. Vai com a catequista para lá. Gravas-me um bocadinho, depois desligas aqui, aqui assim. Aqui assim, ok? Ok. Viras é para mim, está bem? Está bem. Está bem. Cato, está gravando. Está, amor. Prontos, ficámos nós. Estás nervosa, Sofia? Não. É que nem um bocadinho. Estou eu. Eu estou muito nervosa, tenho que ser sincera. Foi a correr. Eu não pude gravar muito para vocês porque eu à partida só ia me maquiar a mim, só ia esticar o meu cabelo e acabei por esticar o da minha mãe, acabei por maquiar a minha mãe, acabei por maquiar a minha madrinha. Portanto, o tempo não rende, não é verdade? E pronto, já vou para lá. Entretanto, eu não sei se vou conseguir gravar alguma coisa. Vou pedir ao André para gravar alguma coisa da missa, não gostar muito, porque vocês sabem que eu não gosto de gravar nas missas, acho que tira toda a dignidade da cerimónia. Portanto, se calhar no almoço digo-vos mais alguma coisa. Beijinhos, até já! E pronto, já acabou a parte de amanhã. Foi uma cerimónia muito bonita, correu tudo muito bem. E eu estou assim, toda centrada, porque está mais gente no carro e não quero aparecer, não é? Queres aparecer, Sofia? Sim. Anda aqui dizer olá. Olá, sim. E pronto, agora vamos para o parque, já está na hora de esfomear. E também digo-vos mais alguma coisa. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Realmente vocês agora já viram um outfit da Margarida. Nós já estamos aqui, já fui buscar o Abelinho. Diz olá. Olá. Mal educada. É isto, é isto. E então, como é que foi a missa para ti? André, está quieto. Foi um pouco secante. Porque é aquele padre que fala, 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 fala. Eu vou matar o André. Ou seja, que estúpido. Mas foi uma missa interessante. Foi. Então, vamos morfar. Então, vamos morfar. Como é que vais abrir uma frente? Sai, mas eu não queres ter nada. Sabes que vai aparecer tudo no Youtube. Não importa. Oh Sofia, não atires os papéis para o chão. Eu sei o que é que eu tirei. Mostra ao pessoal do Youtube o que é que tu recebeste. Oh amiga, já há força. Seja feira. Meninas, eu sou uma narida. Sou muito linda. Mais para o vento, vento no cabelo. E já estou de papo cheio. Posso-as provavelmente para ouvir aqui algumas vozes porque está aqui ao lado a decorrer a festa. Agora estou aqui à sombrinha a relaxar um bocadinho. Já estou de papo cheio. Já estou cheia mesmo. E está-se tão bem. Está tão fresquinha onde eu estou. Hoje está um dia incrivelmente quente. A mim é mesmo quente. E eu vou deixar aqui algures. Oh André. Para com isso. E eu vou deixar aqui algures a foto das minhas costas. Para vocês verem como aquele truque do setier funciona. Se às vezes vocês precisarem de usar, já sabe. E o André é um triângulo. Porque pôs a mão na frente do meu vlog. Eu acho. Queres aparecer? Diz olá às meninas. Pelo menos. E meninos, vá. Diz só olá. Oi. Ele diz champoi. Ele não sabe o que quer dizer olá. Eu sou brazuca. Ele é brazuca. Pronto. Até já. E agora vamos para a procissão. Está muito, muito, muito calor. Mas pronto. Tem que ser. Está quase a acabar. E eu vou ver se o André grava alguma coisa da procissão. Para vocês terem só uma noção. E depois vocês vêem. Está bem? Vá. Até já. E pronto. Já vim. Já terminou a festa da profissão de fé. Eu recebi este raminho da mãe do menino. E eu adorei. Como é lógico. Não é? É um raminho muito bonito. O André está a focar o ramo para vocês verem. Não se és assim. Recebi uma fotozinha da minha prima. Que é coisa mais linda. Está muito linda. A minha menina. Recebi um castiçal do menino. Mas eu não vou mostrar o castiçal todo. Porque tem fotos à volta. E eu não quero comprometer o menino. Mas foi uma ideia super original. Um castiçal com fotos dele. E eu gostei imenso. Ainda desse menino recebi uma voltinha que eu adorei. Acho-a lindíssima. E fiquei super contente. E eu já não me mostro os recebidos desta comunhão. Já está aqui no vlog. Recebi um marcador de página com foto de uma menina minha. Mas eu estou a tapar. Que eu achei super original. E assim porque super giro. E pronto. Gostei muito. Achei super original. O marcador de página com a mensagem. E recebi também da mãe do ramo. Uma caixinha assim. Super amorosa. Com um lacinho. Recebi esta pequenina dezena com um anjinho. Que eu achei super giro. E com certeza irei arranjar o sítio para a colocar. Porque ela está muito muito bonita. E eu gostei bastante. E pronto. Eu vou-me já despedir. E deixo-vos aqui. Oh André. Eu vou-me já despedir. Deixo-vos aqui uma novidade. Eu felizmente arranjei trabalho. Amanhã em princípio vou começar a trabalhar. Desejem-me sorte. Vocês provavelmente já estão a ver este vídeo no dia em que eu comecei. Desejem-me sorte. Não é um trabalho assim. Para ir adiante. Não é durante muito tempo. Mas venha ele. E por pouco seja sempre bem-vindo. Eu espero muito que vocês gostem do vlog. Eu sei que se calhar não vai ter nada de especial. Mas queria mesmo trazer-vos comigo. Neste dia tão especial. Para mim e para a minha prima. E acho que fazer todo sentido partilhar este dia importante meu convosco. Oh André. Para de me gozar. Pronto. Eu vou-me despedir que já estou a falar demasiado. E ele está farto de me gozar. É o que dá. Pedir ao namorado para nos gravar-me. E ele está-se a passar completamente. E pronto. Vejo-nos no próximo vídeo. Espero muito que gostem deste momento especial meu. Um grande beijinho e vemo-nos sexta-feira. Tchau. 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 Tchau.